O rato foi o olho do rabo do rei da Rússia O rato foi o olho do... O rabo O rato foi o rabo do rei da Rússia O rabo Covid mata pessoal Oh my fucking dick O U R O U N O V A T E O U R O U E T E Eu vi quem foi Eu sei quem é Eu sei quem são Tintas 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 Você me matou! Você me matou?! Eu não matou! Eu estou fora disso, bicho! Eu estou fora disso, bicho! Fim para mim! Você pensou que poderia ir para mim? Eu não estou morto agora Eu sou Zen Eu sou Zen Ele está bem agora Eu sou Zen Eu sou Zen Eu sou Zen Mas não está aqui Eu não vejo a ela 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 O que é a ela? Vem cá, vem cá Eu não vejo ah i ah i can't see anything hi lia don't you f**k wait i'm with lia wait why bye lia what the f**k it wasn't me i was the one who saw the body i bye bye Tchau, tchau. Wow. Se você não foi você, eu achei que você tinha. O que é isso? Se inscreveu. Se inscreveu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tão engraçado. Tchau, tchau. 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 This music bot is the best thing ever. That's pretty cool, huh? Yay, again! Not N or Q! Stop. I'm playing with my sister. Please, let me put the music. Say the music. No, I'm... That was a... Leosidian, right? Fuck, damn it! Oh my god, Jesus Christ! I am Zen. You don't know what I will play. Oh! 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 I saw it! I saw it! He literally... He literally said it! He said it and it's impossible! I see white. World... Crush... 14... It's white! Hmmmm... Hmmmm... Yeah! 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 No! Oh, you can sabotage the worst! That's... Wait, who's the killer? Hi, Leia! Who's the killer? Me! I am! I am! I am! Aw, where's cheeky boy at? Come here, Leia! Never catch me alive, bitch! I'm running at my own... Best... Never... Now! Bitch! T-bitch! 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 I... I'm... Oh, white! No! Hmmmm... T-bitch! What? Stop! Leave me alone! No! Why are you chasing only me? Why are you chasing only me? No! 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 Oh my god, it's white! It's white! I thought it was... Why did you lie to me, bro? Wait! You lied to me! It's not... Wait! 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 Shut the fuck up and do your tasks! I can't! Because Orange and White are chasing me! I don't know who... It's white! Dumbass! I know it's white! He killed... He killed... He killed Orange in front of me! Not how we... We're just going... Leia! Leia! Do your fucking tasks! Well... Fuck you and your tasks! I'm dead! Wait! We can... Okay... Easy! We have to go here to the office... There's the red one... I don't know if he's saying or not... Wait! It's not the office! Fuck! Ah! Come on! And now I'm in the Shimeo! No! No! I know! No! I'm in the Shimeo! I'm in the Shimeo! I'm in the Shimeo! I'm in the Shimeo! Oh my god! Oh my god! Vejam o meu corpo! Vejam o meu corpo! Vejam o meu corpo! Daniel! 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 O meu corpo! O meu corpo! Reporta! O meu... Isso! É o mesmo! Eu não vou carregar aqui! Eita onde? A pouco de contento! Eita onde? Eita onde? Tu me montaste no celular! É o wolf! É o wolf! É o wolf! Ffff! 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 No! Ffff! 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 Oh! Oh! Ffff! 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 A próxima questão, quem tu entras no evento como o Bendy fez? É ver que eu nem estava na pera. O link mais eu acho que é a Lia. Mano, isto é bonito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu quero ver... Agora eu quero ver... Agora eu quero ver você. Lia, não era o imposto. Bem... Ah! Já sei quem é! O que é isso? 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 Eu já sabia! Eu só devia correr de um lado para o outro. Eu devia estar vigiando com os dois. Eu vi quem foi! Eu vi quem foi! Eu vi quem foi! Eu vou morrer. Eu acho que é Lucifer. É Lucifer! É você! Tintas! Open a porta! Tintas! NÃO! MA BABY! There's too much people in here! I can't do anything! WTF? What the fuck? Wait! I said to not start! God damn it! Caralho my vizinha só queria gel What the fuck? I forgot to see Bendy! Ah no! I didn't say anything! The dead don't speak! I'm super-to-to-Bendy, your job! Your job is to start with things I went to do it! I went to do it! I thought he was there and I thought he was behind me and I saw him I didn't see him! 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 I can't be two times, three times the boss! What is my couple? You were doing a task, I just took a little bit to do it and I thought you were behind me and disappeared! How did I die? How did I die? You were there! Look, it was Kira who wrote the death note on your name! Leah, how much time did I lose you? It was like, I went up! I left him to do the scene and I went up to do mine! If we lose, we're your fault! Because if you lose, you're two teams! Really? Are you fucking serious? Leah, congratulations! You played yourself! I need to go... What the... What the fuck is happening?! What the fuck is happening?! Huh? Oh, Lucifer! Oh, Lucifer! He left me there in front! Briga! No, Briga deiro! Briga deiro! You're cheating! You're cheating! You're cheating! I don't care! Oh, I don't care! You're cheating! You're cheating! You're cheating! What just happened?! Take the fucking cameras off! For me to kill somebody! Bendy, don't fucking follow me, bro! You do it! Bendy, L.E. Bendy, L.E. Mute, Malta! Okay. Yeah, mute! Not at all! Now, don't! Mute! Mute, all! Wow! Wait a minute! No, not that's what they say! Waaaah! 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 Eu estava nas câmeras com o preto, eu não vi nada Stop, eu não consigo escrever ao mesmo tempo Vocês deviam votar no preto para eu me... NOOOOO I'll get my revenge Don't kill him, don't kill him No you idiot, don't fucking kill him Oh my god, why did you do that? Are you serious? Why? Oh my god, dude, why did you kill him on camera? There was a camera there Stop oitando... Wow Mas a camera apanha dentro da... A camera consegue ver dentro das cenas Wow No... Really? Fuck, dude They can't see inside! The cameras can't see inside! Oh yeah Mute Oh It's me again You know what? I'm gonna kill him while he's being on cameras I'm gonna pretend Come here Come here Come here What did she say? What did she say? What did she say? I killed that motherfucker Now he can't... He can't see me on camera! He can't see me on camera! He can't see me on camera! He's gone A Leah I'm going to start metaphorically A Leah is... I didn't see anyone A psychopath A psycho But now I'll explain why I discovered that Leah You can't tell me that I'm a Saabit Portuguese I'm a metaphorian Sim! Você agora resolves os enigmas? Sim. Não acreditei nas mentiras dele. Eu tenho que votar, eu tenho que votar um deles. Ali ganhou, ali ganhou, ali ganhou um. Yes! Ali, ali, ali. Fui, fui! Fui de propósito, fui de propósito! Porque o gajo era demasiado bom! Fuck off! Não! Fui. 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 meu coração Estava fugindo de ele Estava fugindo de ele MOTHERFUCKER BRO O que você está fazendo? Só reporte o corpo O que ele está fazendo? Eu acho que é o... BRO! Rico, tu literalmente viste-me ao pé-ti BRO Ok, Blue, ok, ok I see you, I see you I see you, bro, I see you You're lucky I'm not the imposter Or else you could be the next one, bruh O que... Quando os medos não sabem o nome do personagem Oh my god, é um castanho WHAT He can't... Bye Wait Oh my NONE HERE! WHAT? I WAS DOING THE FUCKING THING Eu fiz o meu trabalho Como castanho Obrigado a todos I don't know Of course it's not me, you idiot You vote me for nothing, you fuckers You vote me for nothing you fuckers O meu trabalho como castanho tá feito Oh, I wish I could click the button now Over and over and over and over and over and... Come on, I think Orange is faking I'm a retard HOOD 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 Essa imitação ficou mesmo boa WELL THANK YOU HOOD 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 RENDI IS FOLLOWING ME RENDI IS FOLLOWING ME NO FIX THE LIGHTS FIX THE LIGHTS PLEASE FIX THE LIGHTS FIX THE LIGHTS PLEASE FIX THE LIGHTS Hello? Red was following me You only can have a friend When there's a crewmate Oh, god damn Please? Hello Legendas por TIAGO ANDERSON